Tentando esquecer Pois descobri algo mais que a inspiração Quando ouvi vônei Canta e vi toda poesia Pairar no ar Quando ouvi vônei Canta e vi toda poesia Pairar no ar Tentando esquecer Dos amados da vida Conseguirá Saí E consegui Desfaz a minha solidão Pois descobri Algo mais que a inspiração Quando ouvi vônei Canta e vi toda poesia Pairar no ar Seu canto entrou na minha vida E fez o que quis Hoje até posso afirmar Samba é minha raiz Quem nasceu pra sonhar e cantar E tem sorriso de criança Pode embalar em cada canto Uma esperança Eu descobri O que é viver e não é sonho ver O fim de tanta maldade desaparecer Se o mundo inteiro ouvir Se o mundo inteiro ouvir e vão me cantar Ao alvorecer Acreditar 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 Se o mundo inteiro ouvir e vão me cantar Ao alvorecer Liberdade 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 O mundo inteiro ouvir e vão me cantar O mundo inteiro ouvir e vão me cantar O mundo inteiro ouvir e vão me cantar